Olha só o vídeo do Luchero, vídeo do Luchero. Ô, eu quero só fazer uma pergunta aqui, ô Ratão, ô Ratão, você já correu de Bigfoot? Claro. Claro. Meu irmão, vou te dar o papo. Olha só. Eu sou o sinistrão do Bigfoot. Mentira. Vai dar eu. E o Drizzy vai tomar o NC. Vai, Drizzy, NC. Drizzy, NC. Drizzy vai dar a bunda. Isso aí até pode ser, mas o NC não. Mano, tudo no jogo tá 60 frames, menos essa bandeira atrás dos carros. Eles não colocaram um frame na bandeira. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Meu Deus. Ai, ai. Eita, ai. Ah, eu travei nos dois, eu travei nas árvores, filha da puta. Se fodeu. Nossa. Ô, olha a primeira pessoa desse carro, que coisa linda, velho. Meu Deus. A bandeirinha fica muito feia. Fica muito feia, eu falei. É, mano. A bandeirinha tá parecendo um pirocotro. Tá tudo a 60 frames, menos essa bandeira. Tá a 2 frames. Para. Para, Patife. Vai, rato. Você que tá todo torto aí no bagulho, rato cacete. Sai daqui, rato, seu puto. Ai, ai. Olha essa queda. Olha essa queda. Vai pro freio de mão puxado. Vai dar merda. 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 Puta, que agonia. Quem quer tomar NC? Quem ia tomar NC mesmo? Segura, segura. Pelo amor de Deus, eu vou tomar NC. Pelo amor de Deus, alguém segura aí. Para. Para de correr. Não. Eu não vou tomar NC. Pode merda. Não tomei NC ainda. Não tomei NC no PC ainda. Me segura. Não tomei NC. Não tomei NC. Caralho. Eu vou embora. Bem-vindo, Marques. É isso mesmo? Bem-vindo aí, Marques. Ae, palmas para o Marques. Mais um NC. Boa, Marques. Campeão. Lenda, lenda. NC Futebol Clube. Caraca, Marques. Que que tá acontecendo, mano? Caralho. Não, Lud. Não, Lud. Filha da puta. Boa, Ludgero. 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 Se fudeu. Ele é o Ludgero. Ludgero. Caralho, 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 caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Olha como o jogo tá piscando. Nossa, gente. Como você é escroto, né? Olha isso. Olha isso. Nossa, Drizzy. Você é bem otário mesmo, né? Meu Deus. Que que foi aí, Pati? Eu não entendi. Como você é filha da puta. Ô, sério. Na moral, eu não quero mais gravar com Drizzy. Na boa, assim. Na moral mesmo. Não, nada a ver, irmão. Vai, vai, Rato. Vai, vamos fazer aqui. Vamos pegar o sovaco do outro aqui, mano. Vamos pegar o sovaco do outro. Olha isso, mano. Olha isso, velho. É a Pati. Ah, Lipão, vai tomar no seu cu. Sério mesmo que você me chocou pra fora da pista? Não, não fiz nada, porra, Pati. Eu não fiz nada. Caralho, tô falando que o Lipão tá fudendo geral aí, rapaz. Nossa, Lipão. Eu vou te falar, viu, velho. Vai tomar no cu. Ah, mano, eu sou nosso. Ah, porra. Lipão me atrapalhou aqui. Rodei. Não, velho. Culpa do Lipão, né? Eu nem ri, velho. Você tá doidando, velho. Ô, velho. A culpa é sua. Você fica admitindo que a culpa não é sua, mas... Eu bati aqui, gente. Desculpa, eu errei, velho. De novo não, Lud. De novo não, Lud. De novo não, Lud. Caralho, tô em último ainda. Vai no mesmo lugar. Vai tomar no cu. Vai, Ludgero. Pode correr aí, Ludgero. Vai, 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 vai. Para, seu arrombado! Fua! Fua, Ludgero! Fua, Ludgero! Mano, ô, eu só quero deixar pra vocês... Que eu tô flutuando aqui no nada. Caralho, Ludgero. Atrapalha pouco o jogo. Atrapalha um pouquinho. O Ludgero foi de um top top, mano, em mim. Eu fui e rodei. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Não, Ludgero. Não, Ludgero, não, Ludgero. Você não, Ludgero. Roda ele, Rato. Roda ele, Rato. Roda ele, roda ele. Roda ele, Rato. Tomara que o Drizzi faça ENEM esse ano e não passe nada. Nada. Aê, porra. Calma. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá gostoso. Tá gostoso. Tá gostoso. Tá gostoso. Tá gostoso. Tá gostoso.